Namastê, almas queridas, hoje eu vou-vos falar da déjà vu, premonição e viagem no tempo. E é um vídeo muito especial. Agora, vocês estão me perguntando porquê que você está no cantinho aí do ecrã? Porque eu vou chamar o meu Ivo do passado. Então, Ivo, estás pronto para este vídeo falar do tempo? Pois é, esse vídeo vai mudar a sua ideologia sobre o tempo. Agora é assim, podes ir. O passado, lá está, não existe, mas ele apareceu aqui. Agora vou chamar o do vetor. Está pronto para este vídeo. A gente vai falar sobre a viagem do tempo. Podes ir. E então... Muito especial. Fique dentro. Fui. Fique dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 O TENIS Por cima De uma linha também Então não podia cruzar as linhas Tinha que estar sempre dentro da linha Então esse tipo de coisas Me foi acompanhando a vida toda Depois eu era bom em desenho Então eu desenhava muito Desenhava muito carro Eu desenhava coisas Que estão saindo Ainda hoje Estão saindo agora Então Ao longo do tempo Eu fui experienciando A tecnologia sendo avançada Perante aquilo que eu já desenhava Quando era criança Por exemplo em criança Eu já desenhava celulares Como é que iam ser os celulares E então eu já desenhava Por exemplo Uma das que eu me lembro mais assim Foi que eu desenhei Um relógio Em que já era um celular E que você já podia fazer chamadas No celular No relógio E que já era tátil E desenhei isso E esses desenhos Eu só não tive Por exemplo Alguém que me apoiasse De um jeito Que chegasse ali Olha vamos Registrar essas ideias Que você tem E vender essas ideias Se não Eu estaria Hoje Estaria trabalhando com isso Porque realmente Eu tinha Mas eu desenhava assim do nada Eu já sabia essas ideias Vinha-me assim Essas ideias Eu desenhava E até desenhava os prospetos e tudo Diferentes De lado e tudo Já assim Desde crente Então eu desenhei um relógio Que era um celular Que já era tátil E ele Por exemplo Se estendia Ficava maior Cada vez que você fosse utilizar ele Como celular E você podia fazer chamadas e tudo Assim E Era tátil Tinha imagens e tudo E tal E Que já dava para fazer chamadas e tudo Então hoje Saiu o primeiro celular da Apple Em que já dá para utilizar como um celular Agora Parece que já na altura Sei lá há quantos anos atrás Mais de 15 anos atrás Eu já desenhava isso Depois tem outra Que é Desenhava Desenhei uma vez Para os restaurantes Que a pessoa se chegasse na mesa E escolhesse Ou aquilo Em vez de vir o empregado Que a pessoa escolhesse já na mesa Porque a mesa era um televisor Em que já tinha o menu E aparecia as imagens rodando E você escolhia Aquilo que desejasse E aí Vinha o empregado trazer A comida que você já escolheu Então A comida e a bebida Você já ia ver tudo Então eu já tinha desenhado isso também E hoje Já está tendo isso Outra Eu desenhei uma vez Como Os carros deviam estar mais seguros Para em caso de acidentes E eu desenhei tipo Você sabe os tubos De compressão de ar Por exemplo Se você Estender o tubo Ele abre muito rápido Mas se você apreensar Ele vai ficar Sabe? Então isso tem uma propulsão de ar Que você está jogando com ar Quando você vai pressionar o ar Cria uma certa pressão E faz com que diminui A velocidade Mesmo que você faça com toda a força Aquilo vai ser diminuído Com a pressão do ar Então não vai deixar que Vai ter essa coisa Então eu desenhei dois tubos Que passam No chassi do carro Por baixo E que se estende Um bocadinho mais Que o carro Então o que é que ia acontecer? O tamanho do carro Ia ser a parte onde o ar Ia se apreensar muito mais Então ia ficar muito mais denso E a parte que sai fora do carro É a parte que ainda pode Fazer o O travão Para reduzir ao máximo A velocidade do embate Então o que é que ia acontecer? O carro ia ter por exemplo este também Mas o tubo Esses dois tubos Gigantes Um de cada lado Ia-se estender mais que o carro Então no momento que o carro fosse embater E ele ia começar a tocar nesta parte dos dois tubos E esses tubos iam-se estender Tipo... Comprensar Reduzir ao máximo a velocidade Então ia reduzir a velocidade do Do opressor Do carro que viesse Do embate E quando fosse a apertar Ia estar mesmo O ar Ia estar mesmo ao máximo Então o carro ia só Apreensar esse ar E o carro que estivesse aqui Ele ia ter que quase voltar para trás Com o embate E a pressão do ar Que não ia deixar Então isso aí Ia ser uma proteção Que eu desenhei Para os carros Não ia ficar muito bonito Claro Podiam fazer mais bonito Mas os tubos iam estar sempre mais longos que o carro Então você ia ter que ter Um tamanho Um tamanho maior que o carro Mas ia ser uma ótima segurança Que podiam testar E até hoje não fizeram Então olha, deixei a ideia para vocês aí Mas... Eu não estou mais afim de desenhar essas coisas Mas... Quem sabe olha Quando era criança desenhava tudo isso E... Não é isso que eu vim aqui falar no vídeo O mais impressionante É que eu sempre fui digitar muitas Premonições E déjà-vôs E até há pouco tempo Até agora há uns dias atrás Eu não conseguia saber Exatamente o que quer dizer Mesmo déjà-vô Ou... Como é que funciona mesmo Sabia que é uma coisa que a gente já viveu Porque a gente... Existe mais que um lugar ao mesmo tempo A gente já é... Multidimensional Mas até entender mesmo Como funciona Ainda não tinha E então eu estava-me fazendo essa pergunta E depois através de uma série que eu tenho andado a ver No Netflix Do... Twelve Monkeys Os Doze Macacos Não é sobre os macacos Mas é sobre... Viagem no tempo Eles têm uma máquina para viajar no tempo E isso aí... Eu tenho andado a seguir as séries E me fez imaginar E eu sinto que se nós Deixarmos a nossa imaginação fluir Mesmo se estivermos vendo qualquer coisa que nos faz Influenciar na imaginação Só nos vai fazer bem E nos projetar mais além Porque isso vai fazer com que a gente aumente a nossa imaginação E a gente fique muito mais... Alcance muito mais rápido Usando o poder da nossa imaginação Para chegar além Porque a nossa imaginação É a maior ferramenta que nós temos Porque na imaginação Ninguém é preso Você consegue voar na imaginação Você consegue imaginar tudo Então você é livre E nessa imaginação Se você conseguir tornar ela realidade Aplicar no nosso ser infinito Você vai chegar muito mais além Então foi isso que fez As séries Fez... Me fez... Entrar dentro do mundo da imaginação Para que eu só alcançasse a resposta Para essa... O que é mesmo déjà vu e tudo mais Não quer dizer que explicou Mas eu consegui... Entrar dentro do meu ser da imaginação E saber o que é que está mesmo Acontecendo quando eu tenho um déjà vu e tudo mais E não só As minhas promenições eram... Eram sonhos Que eu nunca me consegui lembrar O que é que eu sonhava E agora Desde que eu comecei a ficar Espiritual ou ativo Eu agora comecei a saber mais O que é que eu sonho Mas mesmo assim Eu tenho que fazer um esforço Porque normalmente Parece que eu estive num... Apagado Quer dizer... Não me lembro de nada Então se eu fizer um pouco de esforço Eu já consigo entender Já sei o que é que estive sonhando mais ou menos E nesses dias já estive sonhando que nós somos os seres Deus supremo Nós somos Deus supremo Nós somos... Uma coisa que não dá palavras Não dá para explicar E nós... A única coisa que nós fazemos como alma É que nós somos supremo Não existe nenhuma imperfeição É tudo perfeito E foi esse o sonho Estive dentro da perfeição Então eu sei que nós Quando vamos dormir É a alma que nos manda dormir Para a gente ir visitar a fontes E a gente lá na fontes Pode decidir Se a gente já Terminou o processo Se a gente não quer viver mais Se a gente volta mesmo para a fontes E a gente morre dormindo Vamos dizer assim Ou a gente Volta de novo E continua essa vida Então todas as noites A gente decide vir para aqui É por isso que o dormir é muito especial Ainda não conheci ninguém que fica sem dormir A sério Parece que dormir é essencial É quando a gente vai à fontes É quando a gente recarrega Todas as nossas energias Da fontes A gente visita a fontes Visita o Pai Visita Jesus Quem quiser E depois volta e diz E depois a gente não quer lembrar disso Porque faz parte do processo de Viver o desconhecido Porque se a gente soubesse A gente já Ia terminar o processo agora mesmo Então As promenições Em mim foi sonhos Sempre foi os sonhos E eu acordava Não sabia o que é que tinha sonhado E aí durante o dia Um dia qualquer Pai uns 5 minutos antes E eu iria saber Tudo o que acontecesse Nesses 5 minutos próximos Então a minha promenição funcionava assim Eu sonhava com alguma coisa E depois Durante o dia Me dava tipo um déjà vu E eu pá Já é a segunda vez Que estou fazendo isto E ninguém do meu lado sabia E eu Simplesmente já Através dessa promenição Eu já sabia o que ia acontecer Nos próximos 5 minutos Teve várias vezes Que até salvei alguém Por exemplo Eu estava indo para a escola Com uns amigos E tinha um que estava No lado da estrada E tinha uma moto que estava vindo Mas eu senti que essa moto Não estava vendo o meu amigo Que ele tinha acabado de vir para a estrada E devia estar meio distraído E nesse momento Eu tive a promenição E digo Já é a segunda vez Que estamos a falar sobre isto E não sei o que E me fez lembrar a moto Vindo cada vez E eu só olhei assim para o meu amigo Vi a moto vindo E eu peguei nele E zoom Trouxe para o passeio E a moto E ele Pá Como é que sabias? E eu Não sei meu Tive uma Uma promenição ou qualquer coisa E sabia o que é que ia acontecer E ele Pá tu és maluco E eu Na altura já estava Tendo essa Essa cena de Pá eu sou maluco mesmo Eu não sei o que Não sou igual aos outros Mas já sabia que não era igual aos outros E então Isso aí aconteceu várias vezes Então eu cheguei assim Pá Se eu senti que já estava vivendo a segunda vez A mesma coisa Isso quer dizer Que agora Pensado agora Existe várias saídas Na nossa vida E a gente está sempre decidindo uma coisa diferente Mas Se nós somos multidimensionais Nós somos ser infinito Nós somos Deus Tempo Espaço não existe Então como é que existe um alguém de eu De eu Existindo no passado Quer dizer Essa parte aí vocês ainda nem sabem Então Na realidade Existe um eu Antes Milhares de vezes E existe um eu Na frente Futuramente Milhares de vezes Como assim milhares de vezes Existe um Em cada decisão Você sabe quantas decisões a gente faz Então por exemplo Agora Eu posso decidir De Ir para a esquerda Ou ir para a direita Então nessas duas decisões Já existe um outro eu Em que Escolheu ir para a esquerda E daqui Já vai dar outra vida Porque Só o facto de ter ido para a esquerda Já vai dar uma outra vida Então tudo o que faz dar uma outra vida Existe um eu Para isso Então Todas essas decisões Todas essas vidas Que nós estamos tendo ao mesmo tempo Elas estão todas sendo controladas Pela nossa consciência Então quanto mais A gente Conscientes ficar A gente vai conseguir Saber Todas as nossas vidas Que nós estamos tendo Em cada situação Então nós Existimos Em vários universos Paralelos Às nossas decisões Nós somos Viajantes do tempo E eu vou explicar como Cada vez que eu tive Uma promunição Ou um déjà vu Ou seja o que for Sabendo o que é que ia acontecer já Isso é um outro eu Que já passou por isso E que decidiu uma outra coisa Por isso que ele está Noutra 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 Plataforma E ele Conseguiu me avisar Entrando dentro da minha vida Então ele deixou a sua vida Para se unir comigo E se chama-se paradoxo É quando alguém É quando alguém Da sua vida Quando um outro Quando você Numa outra Plataforma Futurística Vamos dizer assim Que escolheu uma outra decisão Já está mais na frente Ele decidiu Avisar você E eu avisar você E ele entrou na sua consciência E aí que você se sente É extraordinário Porque você diz Como é que eu sabia O que é que ia acontecer É porque você se uniu Com uma outra parte de você Que já estava numa outra decisão Mais na frente Que é o mais na frente Agora Agora é assim Como é que você diz Que ele vem do futuro Ou vem do passado E Continua no presente momento De agora Porque é pelo facto De que não existe tempo E ele Ou está no futuro Ou está no passado Ele No ele Dele Ele está no presente momento De agora Dele Mas ele está Tão consciente Que ele sabe Que existe um outro de você Que está numa outra decisão Neste presente momento De agora Ele está vivendo uma outra realidade Mas É possível se unir Essas realidades E você Desperta mesmo O seu Deus Dentro de você Quando você consegue unir Todas as consciências As consciências De todas as vidas Que você está tendo De você mesmo Ao mesmo tempo Você vai unir Todas elas Em um só Então Nós Nos dividimos Em cada decisão Explorando todas as decisões Desta vida Que estamos a ter Para depois Unir elas E se tornar Um ser supremo Então Deus É a mesma coisa Que fez connosco Deus Quando nos criou Foi ele que se dividiu Em várias almas Ele era uma alma só A alma suprema Do universo E ele Para se autorrealizar De quem ele é mesmo Ele se dividiu Então ele é Nós somos As partes Divididas Dele mesmo Mas você sabe Que quando você Divide uma coisa Você não Dividiu 50 a 50 Você dividiu 100 100 E foi isso que Deus fez E é isso que nós fazemos Conosco mesmo Nós quando vimos a terra Como bebê Nós nos dividimos Em várias partes Em várias realidades diferentes Nós temos Sei lá quantas mães Que é a mesma mãe Mas com várias decisões diferentes Tudo ao mesmo tempo Existindo agora Então Decisão A B A C C D A A A A A decisão B A A decisão C D A C D Infinito Porque nós somos Decisões infinitas Você está sempre decidindo qualquer coisa Só o facto de você por exemplo Decidir Se levantar da cama Um minuto antes Um minuto depois Já vai diferenciar a sua vida toda Porque por exemplo Imagina Imagina que você se levantasse da cama Aquela hora E você saísse à rua E tivesse um acidente E partisse Só o facto de você ter se levantado Um minuto depois Você já não teve um acidente Já mudou o curso da sua vida Já não morreu Já não sei o que Porque isso aí Todas as pessoas estão interagindo com você Também estão Experienciando todas essas mudanças suas Interagindo com a sua Com a deles E Isto aqui é infinito É por isso que Se você perguntar a Deus Deus Quantas vidas é que eu tenho Ele Acho que Deus deve-se começar a rir Eu sei Eu sei E ele Sim senhora Conseguiste fazer uma pergunta Que me fizesse rir E eu Ah mas é sério Ah não Há quantas vezes eu tenho Eu Você pensa que eu Que sou Deus Só porque sou Deus Consigo saber essa resposta E se eu disser E se eu disser a você Que você também é Deus Eu sei Sim eu sei que eu sou Deus Mas eu não sei essa resposta Ele Pois eu também não Porque Nós estamos nos dividindo a toda hora Até agora mesmo Só o facto de eu me decidi rir E não decidi rir Já vai se transformar Perante a sua realização Em você Alguém Da plateia Falar assim Esse cara eu gosto dele Porque ele tem um sorriso legal E um outro que não viu esse sorriso Já vai dizer assim Fala tá sempre sério e tal Talvez já não vai gostar Já não vai gostar tanto dos meus vídeos Por causa dessa impressão que faltou Aí já vai mudar o seu curso Porque ele não Não seguiu mais os meus vídeos Já vai seguir o vídeo do outro canal Já lhe vai mudar a você Isto aqui é infinito Infinito Agora é assim Voltando ao assunto Como é que isso tem a ver com a minha vida Como é que eu posso experimentar isso agora Eu sinto Que igual ao teletransportes Como eu já consegui fazer uma vez Aqui ainda há pouco tempo Não sei se foi mesmo físico Mas sei que mental foi completamente E que eu preciso de treino Então eu passei a ter uma outra percepção de vida Não é simplesmente chegar ali E teletransportar para ali e tal Não é assim É Você precisa de ter o terceiro olho Ativo no máximo Para você ter uma visão Daquilo que você vai enfrentar Quando se teletransportar Da zona e tal Local e tudo E quando for aprovado pelo seu terceiro olho Você se teletransporta para lá Então não é simplesmente se teletransportar Sem saber o que é que você vai encontrar do outro lado Você já vai estar sabendo O que é que está do outro lado Quando você se teletransportar E igual ao teletransportes O A viagem no tempo É exatamente a mesma coisa Você Vai ter uma visão Com o seu terceiro olho Exatamente Daquilo que você está Experienciando No outro lado Mesmo você Pode até Se ver A você mesmo Mas o Você mesmo É vivendo outra realidade Então você vai ficar consciente Que você está Existindo ali também O ali Aqui E No presente momento De agora E você Ou ficar consciente sobre isso Você vai se realizar Que você é multidimensional Passando por essa experiência E ao mesmo tempo Você vai Pegar a consciência dele E vai se transformar Naquela realidade Junto com a sua Você vai unir E aí vai se transformar Num paradoxo Você vai unir Duas realidades De você mesmo Então Se nós Projetarmos Eu por exemplo Sou uma pessoa Que sempre tive muitos déjà-bús Ainda há pouco tempo Tive um Tive um que De vários 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 anos Desde criança Que eu consegui Conectar esse déjà-bú Que veio assim Eu estava dirigindo E eu senti esse déjà-bú Por causa de estar falando Com um amigo Que tem Faz músicas no YouTube também De meditação E nós já fizemos músicas juntos E eu estava falando E me deu a telepatia Um déjà-bú De que eu já estaria Da altura Da altura Na criança Eu tive essa visão De que eu iria estar fazendo Músicas Assim Com alguém De meditação Mas eu Não tinha consciência sobre isso Eu estava em criança Era criança Então não sabia Exatamente O que é que era aquela visão Então eu Isto aqui Como é que eu vou fazer isso Muito estranho É só a imaginação E se conectou Com o agora Quer dizer Foi um déjà-bú De mais de 20 anos Meu Acho Muito Eu me senti Arrepiou os pelos todos Do corpo Eu acho que quanto mais a distância Maior a distância Mais o Mais grandioso é Mais divino é Parece que você fica Explodindo De radiação De luz Suprema Você fica Radiando ali Parece que leva com um relâmpago De amor infinito e luz E então Como é que a gente pode Viajar no tempo É igual Como o teletransporte É preciso uma prática E é entrando Na dimensão do nada Você tem que entrar Na dimensão do nada Em dimensão do nada É onde não existe pensamentos Emoções Nem sentimentos Não existe nada Você está Totalmente neutro É aí que você É Deus Quando você está Nesse patamar Nesse estado Você consegue criar qualquer coisa Você consegue Ser qualquer coisa Naquele momento Mas é preciso um treino Porque a mente Precisa de acreditar Naquilo que a alma é Então Quanto mais vezes Você chegar a esse patamar E Manifestar O seu ser A sua mente vai acreditar Cada vez mais E você vai se tornar Mais hábil E mais ágil Com a mente Até a mente Ficar 100% Junta com a alma E com o corpo Quando você chegar A esse estado supremo Você é um Deus desperto Você torna Qualquer coisa Real Você consegue até Mover montanhas Mas A perfeição das montanhas É tão grande Tão grandiosa Por isso que você nunca Ouviu Nem vê Ninguém movendo uma montanha Porque Simplesmente As montanhas São tão perfeitas Que você Quando chegar a esse estado Você não vai querer mover as montanhas Do jeito nenhum Porque você vai desejar Fazer outras coisas Porque a montanha Está tão perfeita ali Que você vai mudar para onde? Não vale a pena E Tanta coisa agarrada Árvores e tudo E natureza e animais Você nem vai ter o desejo De mover a montanha Por isso que até hoje Você não escutou Nem vê Nem nada Alguém movendo uma montanha Porque Pode já ter acontecido Várias vezes Até como está escrito na bíblia Mas Existem outras coisas Que Mais grandiosas Não mais Mas Tão grandiosas Como isso Que você vai desejar fazer Do que mover uma montanha Então Pela prática De entrar Na dimensão do nada Você consegue Viajar no tempo Agora é assim Como é que funciona Se você mudar Alguma coisa no tempo? Então Eu estive explorando A minha imaginação E Eu Sinto que Se você mudar Qualquer coisa No passado Todos aqueles Que não estão despertos Não vão sentir diferença Na realidade Que você voltar Estará Então As coisas Para eles Vão ser Como Eles pensam que são Normalmente E aqueles que estão despertos Eles vão sentir uma diferença Vão dizer Alguma coisa mudou E vão ficar despertos Vão ficar Tem alguma coisa Não sei o que E vão sentir essa diferença E vão saber Que é um estado de consciência Mais elevado Que alguém mudou alguma coisa Então É possível mudar sim Uma coisa do passado Ou do futuro Mas que está existindo Nesse presente momento Por isso que Se você mudar alguma coisa Do passado Que na verdade Você está mudando uma coisa Do presente Que está existindo agora Noutra realidade Que foi uma decisão sua Que está mais atrás Nesse mais atrás de agora Vai mudar A sua realidade daqui E se você mudar Alguma coisa do futuro Vai mudar alguma coisa Ou vai mudar Depois que você estiver aqui Para esse estado Então Todos aqueles Que não estão despertos Para eles Vai passar a ser É normal Simplesmente parece que É assim Sempre foi assim E aqueles que estão despertos Eles vão estar Cientes Dessa mudança Então É isso Viajar no tempo É um teletransporte Do presente momento De agora Da consciência Coletiva Que está existindo agora mesmo Estou cocriando Com a sua Interagindo com a sua Através do seu nível De consciência E isso aí É um facto Muito Avançado Porque até hoje Eu ainda não tinha Interagido de uma maneira Com Viajar no tempo E tudo mais Que eu Viajar no tempo não existe Porque não existe tempo Mas existe E é possível até mudar Coisas Agora Se é seguro ou não Lá está A sua realidade vai ser mudada Completamente Mas Eu sugiro que você Como eu Eu vou me basear mais No teletransporte Porque assim Eu sei que é neste presente momento Agora que eu existo agora E assim Eu vou Consoante O processo E não Alterar já coisas Sem sabendo Se isso aí vai influenciar De uma maneira positiva Ou negativa na minha vida Agora tem uma coisa Isso quer dizer que Eu Já teletransporto E eu Já viajo no tempo Porque Se eu recebi Déjà-vus E premonições Desde criança Isso quer dizer que O meu eu Já existiu Agora E já existiu mais ainda Na frente E já viaja no tempo Que conseguiu se unir comigo Quando eu era criança Então Vários Eus Já Se colidiram comigo É isso que dá o Déjà-vu Porque Não sei se vocês repararam Também já passei por Um glitch Um glitch é quando Por exemplo Você está assim e tal E parece que Você está mesmo dentro de um De uma televisão Ou dentro de um programa Que faz E eu estava Eu vi isso Parece que Mudou o descanal E eu Pá Parece que estamos mesmo Dentro de um Uma virtualidade Um programa Só que Um universo E isso foi só uma vez que eu tive Mas Aquilo que eu mais tive Foi Déjà-vus E tudo mais Então Quando eu tenho um Déjà-vu Parece que eu mudei alguma coisa Na minha vida E é Na verdade mudei Talvez Se eu Se eu não tivesse tido Déjà-vu Iria ter Ter um Não um fim Mas iria O caminho iria Se resultar Num caminho Que não iria ser nada parecido Com o de agora Porque uma decisão Pode mudar A sua vida completamente E várias vidas A seguir Então Um Déjà-vu Deve ser Quando um ser nosso Mais avançado Assim mais avançado Está numa realidade de outra decisão mais à frente Vem Para lhe avisar E se colide com a sua realidade E você passa A viver a sua realidade misturada com a sua Então isso quer dizer Realidades que você viveu Não sendo a mesma realidade que ele viveu Que já foi outras decisões Mais lá na frente E ele quis avisar E voltou Porque ele Vai se unir com você Porque é você Vivendo Então você se divide E depois vai Vai absorvendo Essas realidades Até você se tornar O todos um Por isso que nós somos todos um Então Nós Já sabemos Teletransportar Nós já sabemos tudo Nós já estamos No ponto mais máximo Basta unir essas consciências É por isso que tudo está A resposta está tudo dentro de nós Se você Conseguir Entrar dentro do seu estado Na dimensão do nada Você vai conseguir ter acesso A todas essas realidades Essas consciências Que estão Tendo a sua vida Em várias outras decisões Outros patamares Outras plataformas Outras dimensões De outras Maneiras De vida Co-criando e criando Com as suas realidades E a sua consciência Do estado Do presente Do momento De agora E agora vocês vão dizer Olha cá lá Já não sei o que estás para aí a dizer Mas é É um assunto Que a gente pode estar aqui Batendo papo Que nunca mais acaba Mas muito intrigante E É É para ser explorado Realmente Mas é preciso ter muita atenção Porque vai que você Está Assim não muito experiente E você Acaba Calha de ir Se teletransportar Em vez de teletransportar Você se teletransporta No tempo E depois você vai ficar assim Meio Pá Onde é que eu estou Não sei o que E depois vai que fica lá E aí você pode ficar mais confuso ainda Então é preciso muita atenção Não é uma brincadeira qualquer Então eu exijo que Então eu exijo que Haja muita prática Nessa No teletransporte Primeiro Por exemplo Teletransportar Deste banco Para esse banco Para esse sofá Para esse sofá Da cama para o sofá Várias vezes Depois De uma casa para a outra Depois de uma cidade para a outra E assim Até você estar mesmo Coisa Porque se não Podes ficar muito confuso E você pode não saber voltar E pode ser Até Perigoso Vamos dizer assim Então é preciso ter uma certa consciência Estar ciente Dessa prática Tecnológica Biológica Avançada Isso não é uma brincadeira qualquer E então Acho que falei aquilo que eu desejava passar para vocês É um assunto muito integrante Claro Já podia estar aqui batendo papo Há muito tempo E Eu estou aqui para explorar E se vocês tiverem algumas dúvidas Perguntas Façam favor Responder Eu respondo E é muito legal Porque Se deixe levar pela imaginação Agora é assim Se você está assistindo qualquer coisa E está lhe pondo assim negativo e tal E depressivo Então Cai fora Agora Se você está Assistindo uma coisa Que está Fazendo Abrir a sua imaginação Para outros patamares Muito mais além Alta vibração E que está ajudando você nessa parte Então se deixe levar Eu digo sim Para isso Então mesmo que você esteja levando Com a tecnologia Com a radiação Da televisão Não sei o que E está mudando o seu subconsciente Se estiver elevando a sua vibração Na Na imaginação Então se deixe Porque isso aí faz muito bem A sério Toda a radiação E tudo que você está levando Você consegue destruir tudo isso Só com um passo Que você dá Ou só até Com a senhora Porque nós somos Deus E não há uma coisinha Que nos vai Parar Nós somos muito 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 fortes Nós somos muito fortes mesmo É só você estar cientes Que nós somos isso Que você está existindo em várias partes Ao mesmo tempo Você é multidimensional Você é Deus Você é todos os seres Tudo o que está existindo E mais à frente E mais atrás Tudo cocriando e criando As suas realidades de agora Através da sua consciência Você é Um ser supremo Por isso que Ainda ontem Ou antes de ontem Eu tive esse sonho De que nós somos seres supremos Então até os sonhos Já começam a ser As afirmações Tudo O que nos passa São mensagens Não há coincidências Não há acidentes Não há nada Tudo é razões Mensagens Tudo para a gente descodificar Até os barulhos Que nós temos Tudo isso é mensagens Para a gente descodificar São frequências Vibrações Tudo Interagindo com a nossa realidade Até pode ser Um de você Existindo bem mais além Enviando para você Uma mensagem telepática Que é Uma frequência Em que você Só vai conseguir descodificar Quando você estiver pronto Para aceitar Na sua consciência Desde agora E é isso Minhas almas Queridas Meu nome é Ivo Artur Esta é o ALTV Nós somos todos juntos Energia Alta Vibração Para todos vocês Até Tchau 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 Tchau